Eu dizia que, entre a crítica de 43 e a de 44, medeia quase um mundo. Nós encontramos um Marx que é comunista, um Marx que está falando em revolução, que está fazendo a vinculação entre proletariado revolucionário e filosofia clássica. Mas, sobretudo, é o período em que Marx está se defrontando pela primeira vez com a economia política. E ele está lendo, basicamente, nesse momento, Smith e Ricardo. Pois bem, o resultado desse confronto são os manuscritos de 1844. Na segunda crítica a Hegel, Marx, conservando-se sob a influência de Feuerbach, Marx já menciona revolução e proletariado. Mas ele tem um conhecimento que é muito precário, que é extremamente precário do que que seja revolução e proletariado. Ele está em contato, pela primeira vez, com ciclos operários, com ciclos socialistas. E tem, inclusive, uma visão extremamente idealizada dos grupos operários. Ele está em contato com vanguardas. E ele pensa a classe operária a partir dessas vanguardas, da sua generosidade, do seu heroísmo. Há um elemento ainda idílico na apreciação de Marx. É com esta cabeça, com esta experiência, e já munido da ideia de revolução e de classe social, que Marx mergulha na leitura dos economistas políticos. E o primeiro resultado deste mergulho é uma obra claramente de transição, e nem por isso, desimportante, enfatizarei a importância dela logo a seguir, mas é uma obra onde a reflexão filosófica se imbrica com uma preocupação própria da economia política. Nesses manuscritos que não foram redigidos para publicação, atenção, tal como a crítica de 43, isso foi muito mais material de estudo, isso foi muito mais registro do seu laboratório mental. Nesses manuscritos, pela primeira vez, Marx confronta as suas concepções teórico-filosóficas com a argumentação, com a reflexão própria dos economistas políticos. três categorias da economia política serão tratadas por Marx. A propriedade, naturalmente, propriedade e capital. O dinheiro e o trabalho. O confronto realizado por Marx é o confronto de um filósofo, de um filósofo, que já não vê a realização da filosofia no plano intelectual, por isso eu fiz referência ao proletariado como herdeiro da filosofia, como realizador da filosofia. A revolução como a emancipação dos homens. É um Marx, notem, que ao mesmo tempo em que faz a segunda crítica a Hegel, lá na questão judaica, redigida e publicada simultaneamente, faz uma distinção essencial, a distinção entre emancipação política e emancipação humana. Para Marx, a emancipação política é um resultado do processo da Revolução Burguesa. Para ele, a Revolução Francesa expressou, na derrocada do mundo feudal, a constituição da emancipação política dos homens. A carta de direitos e o que dela se segue é, para Marx, a alforria política da humanidade. O direito de ir e vir, a supressão dos laços de dependência pessoal. Isso significa, para Marx, a emancipação política, que, para ele, é essencial, é importantíssima. Marx vê a Revolução Burguesa como um enorme passo no processo de emancipação da humanidade, mas um passo insuficiente. A emancipação política, para Marx, é o passo prévio e necessário, porque ele chama de emancipação humana. E a emancipação humana, para ele, está vinculada à revolução. Uma revolução radical, protagonizada por uma classe que tenha necessidades radicais. Ponto. Ele para por aí. Ele não tem fôlego para ir mais adiante. Mas é esse Marx que vai ler a economia política e vai discutir três das suas categorias. A categoria capital e propriedade, a categoria dinheiro e a categoria trabalho. Eu dizia que esse é um texto claramente de transição. É a primeira leitura que Marx faz da economia política. Especialistas em Ricardo, e o próprio Marx avançou muito com relação a isso, basta ler o que Marx diz posteriormente desses autores, mas os especialistas reconhecem que Marx entendeu pouco dos economistas políticos nesse momento. Entendeu pouco. Aqui, há uma crítica aos economistas políticos que tem um forte tonus ético. Por exemplo, Marx dirá que o dinheiro é a prostituta universal, é o prostituitor universal do gênero humano. As páginas que Marx dedica ao dinheiro são páginas antológicas, são belíssimas, mas são uma monumental condenação moral do dinheiro. Quem leu os manuscritos há de se recordar disso, não é? Mas olha, é a prostituta universal, é o prostituidor universal. Com ele eu compro tudo. Com ele eu compro tudo. É um princípio de equalização miserável. Marx vai mostrar que o dinheiro é uma clara expressão da alienação. Aqui voltaremos em seguida. A propriedade privada, a propriedade privada burguesa, o comando do capital, execrado por Marx, num tom que alguns autores parecem um tom messiânico. O que é importante nesse texto, porém, é que enfrentando a concepção que a economia política tem de trabalho, enfrentando a concepção que a economia política tem de trabalho, Marx vai desenvolver todo um conjunto de determinações que já assinalam a sua radical originalidade como pensador. Determinações que nós vamos encontrar, sob outra luz, matizadas, exploradas, intensivamente rearticuladas, lá no Marx de 1857, 1858, e lá no Marx do capital. É aqui, ó, na discussão do trabalho, que vai aparecer a originalidade marxiana. O que Marx dirá? Marx vai se negar a pensar o trabalho tal como lhe é posto no âmbito da economia política. Marx pensará o trabalho de uma maneira muito mais ampla e muito mais radical. E a palavra radical aqui tem que ser tematizada. É aí que Marx vai afirmar, é nesses anos que Marx afirmará, que ser radical é tomar as coisas pela raiz. E para o homem, diz Marx, a raiz é o próprio homem. Essa é uma outra palavrinha que a gente vai ter que recuperar, não é? A palavra radical. Hoje a gente fala em radicalidade ou em radical, as almas engravatadas sentem um frisson na espinha, não é? É horrível ser radical. Dar exemplos de bom comportamento é hoje fundamental. A radicalidade é horrível. Eu juro que antes do próximo convite que vocês me fizerem, eu vou dar uma passadinha na Firjan e na Febraban. Porque aí a gente abandona o rótulo de radical e se torna palatável, degustável. Ser radical é tomar as coisas pela raiz. E para o homem, a raiz é o próprio homem. Marx tomará o trabalho de uma ótica radical. Ele vai desenvolver aqui uma concepção nitidamente antropológica. Antropológica, atenção, não é no sentido da antropologia, hein? Marx não padecia desse erro. Segundo alguns dessa especialização, segundo outros dessa enfermidade. É antropológico no sentido da centralidade do antropos. Marx dirá que o homem é uma constante tensão entre a sua genericidade humana entre o seu ser genérico e a sua singularidade. O que é próprio de nós é nos percepcionarmos e existirmos enquanto seres singulares. Esta singularidade imediata que nos constitui e que é insuprimível eu, na minha limitação física, mas não só física, eu não posso ser outro. Eu não sou o outro. essa singularidade empírico e imediata que é insuprimível ela só se transcende e se resolve na genericidade humana. Eu sou eu mas não sou apenas eu e não como queria e não apenas como queria o Namuno eu e a minha circunstância é um pouco mais do que isso. Não sei se vocês recordam de o Namuno de Joe e minha circunstância. É pouco. Eu sou eu e toda a referencialidade da minha herança cultural e do meu horizonte enquanto expressão de uma socialidade de um ser social que me transcende do qual eu sou portador. essa tensão dirá Marx é uma tensão insuprimível mas ela se mantém enquanto tensão. Se há a hipertrofia disso aqui não é o indivíduo que regride é o gênero que se empobrece e isso por uma razão simplíssima para Marx. é que esse ser aqui só se expressa singular e genericamente na medida em que é um ser objetivo. E agora por favor o que que significa para o Marx em 1844 ser um ser objetivo? Ele dirá o homem é um ser objetivo ser objetivo é aquele que só se mantém enquanto tal na medida em que se objetiva. Meus amigos sabe o que que Marx está dizendo? Ele está dizendo o seguinte vocês parem de anotar está tudo lá no texto eu queria estar dizendo novidades para vocês mas lamentavelmente não estou não. o que Marx está dizendo é o seguinte eu estou aqui conversando com vocês me movendo trocando com vocês de repente de repente eu tenho aqui um AVC no meio dessa exposição vai ficar até gravado um AVC das maiores consequências entro num coma profundo irreversível eu quero declarar que isso não está no meu programa não mas pode acontecer eu espero ser tratado pelas pessoas que me querem como um indivíduo humano eu espero que me prestem os cuidados médicos imediatos e que na medida em que essa coisa não tiver volta enquanto não aparecer uma alma piedosa para desligar o botãozinho que me ponham em uma cama limpa que me alimentem adequadamente que me tratem como uma pessoa eu espero e seguramente isso vai acontecer pelo menos é o que eu desejo mas notem eu continuarei a ser o homem Zé Paulo é óbvio que não eu estarei vivo organicamente com sequelas profundas mas a minha socialidade se perdeu esqueçam esse exemplo imaginem um caso de autismo extremo eu digo autismo extremo sobretudo tem que tomar cuidado tem médico aqui nessa sala porque me parece que hoje há técnicas e há terapias que permitem a regressão dos níveis de autismo mas vamos imaginar caso extremo absoluto limite de autismo que impede qualquer relação consciente com o mundo fora do sujeito é claro que se eu tenho um filho autista eu vou cobrí-lo de cuidados eu vou querê-lo eu vou amá-lo mas rigorosamente eu não tenho aí um homem um homem atenção um homem uma mulher antes que as feministas de plantão antes que as feministas de plantão comecem a escoçar aí esse homem aqui é homem e mulher pelo amor de Deus notem o que Marx quer dizer com isso é que a condição a condição da existência humana é a condição da objetivação dos sujeitos singulares essa objetivação se dá onde? através de formas evanescentes pouco perenes o meu gesto o meu riso o meu movimento a minha fala cotidiana mas se dá através de formas privilegiadas mais duradouras pensem no trabalho na obra que eu crio no produto que eu realizo pensem na ciência pensem na arte pensem na literatura Marx dirá há N formas de objetivação e este ser que é o homem só existe como homem na escala em que se objetiva esse conjunto de objetivações que é o acervo da humanidade que não tem dono é esse conjunto de objetivações que pode ser apropriado pelos indivíduos que pode ser atenção subjetivado pelos indivíduos tornados tornados o seu interior dirá Marx o homem rico não é aquele que tem é aquele que é o domínio da humanidade é o domínio do ser não é o domínio do ter olhem a crítica aquela outra categoria que estava cá em cima propriedade o homem rico é aquele que conseguiu subjetivar uma riqueza de objetivações por favor meus amigos eu quero enfatizar isso porque esta obra exerce um enorme fascínio para os críticos da sociedade burguesa que tem uma matriz religiosa meus amigos e eu tenho vários clérigos padres pastores especialmente os mais progressistas insistem numa leitura crítica da sociedade burguesa que é muito próximo a isso aqui o importante do homem é o ser não é o ter essa leitura é privilegiada por esses meus companheiros mas eu só queria lembrar para vocês que nós estamos aqui nas antípodas de uma antropologia cristã uma antropologia cristã sugere que eu posso estar muito porque eu sou rico interiormente para Marx não é assim não eu posso ser rico interiormente se eu puder interiorizar se eu puder subjetivar a riqueza de objetivações da humanidade daquela que me precede das gerações anteriores ninguém nasce cheio e por que que eu preciso insistir nisso como é que a gente se apropria da obra de arte quem aqui já viu Beethoven interpretado pela sinfônica de Viena alguém aqui já esteve lá mas vocês são livres para viajar podem ir lá lá está a venda tudo por que que vocês não vão ver um padede sabe o que é isso aquele movimento do balé que é lindíssimo vai lá no teatro municipal mas não fica lá na plateia não vai lá no camarim como é que é isso isso passa pela posição de classe que larga medida determina o teu rendimento familiar como é que você vai ler as grandes obras eu estava dizendo para uma amiga eu agora estou me dando ao luxo de sábado e domingo o prazer da releitura então vou reler guerra e paz como é que você vai reler guerra e paz mil e seiscentos personagens você precisa de tempo você precisa de ócio você precisa de lá quem paga por isso esse Marx que está dizendo olha só o acesso às objetivações é que permite a subjetivação é um Marx que está pensando no indivíduo socialmente constituído e portanto socialmente rico ninguém nasce mais rico ou mais pobre a sociedade nos torna mais ricos ou mais pobres para Marx é esse sistema de objetivações que faz desenvolver mais exatamente que faz emergir e desenvolver o ser social quais são as objetivações fundamentais para Marx ou mais exatamente qual é para Marx a objetivação elementar aquela a partir da qual todas se desenvolvem e ao desenvolver se autonomizam a arte é hoje uma objetivação autônoma dos homens a ciência é outra objetivação autônoma dos homens Marx dirá há uma objetivação que é a objetivação elementar aquela que constituiu o ser social aquela sem o qual este ser genérico singular objetivo é impensável essa objetivação para Marx é o trabalho Marx pensa que os homens que a humanidade no seu evolver vem se desenvolvendo na medida em que desenvolve os seus sistemas de objetivação ao conjunto dessas objetivações ao conjunto delas estaria reservado o conceito de praxis para Marx o homem é antes de tudo um ser prático e social um ser prático e social este caráter da antropologia esse caráter do antropos é exemplificado paradigmaticamente pelo trabalho para Marx o trabalho não é uma obrigação o trabalho não é uma penitência o trabalho não é algo fortuito o trabalho é aquela objetivação privilegiada que garante a condição humana lá no capital 30 anos depois ele dirá o trabalho é a condição eterna do homem o trabalho é a condição eterna do homem oh meu Deus do seu Marx o jeito que foi sempre contra os absolutos vai falar que o trabalho é a condição eterna é isso mesmo condição eterna no seguinte sentido suprimido o intercâmbio do homem com a natureza suprimido o trabalho não existe humanidade a condição da humanidade é o trabalho como Marx é antigo não é ele não dá conta da sociedade que está acabando com o trabalho não está acabando o trabalho só um minutinho só um minutinho só concluir já te passo a palavra Marx não dá conta da sociedade o trabalho está acabando segundo Dominique Medá o trabalho é um valor em extinção essa mesma conversa vocês caiam se quiserem vocês não acham que a gente vive na sociedade de consumo provavelmente tem gente aqui que acha que nós vivemos na sociedade de consumo vai conversar com o cara lá do interior do sertão para ver o que ele consome sociedade de consumo para quem cara pálida sociedade de consumo dois terços da humanidade morre de fome e nós vivemos na sociedade de consumo não nós vivemos na sociedade de repressão ao consumo necessário mas já entrou nós vivemos na sociedade de consumo gracinha eu estou consumindo para burro vocês também necessidades nada de necessidades básicas as nossas necessidades sociais estão todas cobertas não estão todos consumindo é uma maravilha vivemos na sociedade do consumo na sociedade da informação todo mundo tem computador está todo mundo ligado na internet tem os programas mais sofisticados não é isso vocês não acham que tem alguma mistificação aí pelo pedaço que a gente tem que começar a parar para discutir isso vocês não acham que está havendo uma grande confusão entre emprego e trabalho o capitalismo contemporâneo aliás em algo que Marx já demonstrou isso há mais de 150 anos aumenta a composição orgânica do capital devolve força produtiva a economia de trabalho só que economia de trabalho na sociedade do capital significa desemprego mesmo não significa que a gente vai dividir o trabalho de tal maneira que a gente possa estudar que a gente possa se educar que a gente possa ir à praia que a gente possa sonhar que a gente possa amar não é uma massa de desempregados e aí vamos lá os bombeiros falando os excluídos o que Marx está nos apontando aqui é que o trabalho é a objetivação mais especificamente humana trabalho só existe realizado por este ser aí abelha não trabalha castor não trabalha passarinho não trabalha tico tico não trabalha trabalho é atividade especificamente humana e é essa atividade aqui que funda o conjunto das objetivações é essa atividade que realiza a essência humana e por favor essa essência humana aí não é o sopro que o cidadão lá de cima deu no boneco de barro essência humana não é uma estrutura fechada atemporal essência humana aqui é um conjunto de atributos de qualidades é um conjunto de possibilidades que este ser vem desenvolvendo ao longo da sua larguíssima trajetória em cima dessa pequena casquinha que a terra para Marx o trabalho é a realização dos homens trabalho é condição de humanidade mas antes de prosseguir por favor devagar menina vamos para Marx quando ele está discutindo lá a economia política ele faz essa afirmação aqui o homem é um ser prático e social o homem é um ser que se constitui pelo trabalho e se realiza no trabalho o trabalho é uma objetivação dos homens mas caramba o que que eu estou vendo se indaga o Marx em 1844 o que que eu estou lendo e vendo eu estou lendo que o trabalhador só se realiza quando foge da fábrica porque que os trabalhadores estão lutando pela limitação da jornada de trabalho porque que entrar na fábrica é entrar no inferno por que que esse trabalho que os homens estão realizando por que que o trabalho nesta sociedade por que que o trabalho nesta sociedade civil aqui agora me faz viver uma relação de oposição em três níveis primeiro em relação àquilo que eu faço o produto do meu trabalho o produto do meu trabalho não me pertence pelo contrário eu contemplo o produto do meu trabalho como algo com o qual não tem nenhuma articulação eu não me reconheço no produto do meu trabalho o produto do meu trabalho se me impõe como um objeto que me é alheio mas não é só aí eu não trabalho sozinho eu trabalho direta e indiretamente com muitos outros e eu não reconheço nesses outros os meus iguais a forma as condições o quadro social onde eu realizo o meu trabalho não me vincula a outros homens pelo contrário me antagoniza a esses outros homens a minha relação com os outros homens e com as outras mulheres pelo amor de Deus a minha relação com esses outros torna a máxima moral kantiana uma inviabilidade tratar o homem como fim não como meio pelo contrário todos são meios para mim eu instrumentalizo a todos e a todos a todos e a tudo mas mais ainda esse meu trabalho não me antagoniza com o que eu faço não me antagoniza apenas com os outros que trabalham me antagoniza comigo mesmo não é? eu sou um no meu local de trabalho eu sou um durante o meu trabalho mas eu sou outro na rua eu sou outro em casa não é assim? eu agora vou dar uma mordidinha nas minhas amigas feministas porque eu ia dar o exemplo masculino vocês não tem aquela professora democrática aberta simpática que chega em casa e dá um bufetão na cara do filho pode ter certeza que tem eu nunca me esqueço não vou citar nome aqui mas isso foi manchete de jornal em 1980 um dos maiores filósofos brasileiros dos mais credibilizados deu uma surra na mulher que ela foi no dia seguinte num grande centro acadêmico e cultural ela foi na delegacia de polícia e ela estava com perfuração de tímpano é claro que esse sujeito não é um criminoso não é um débil não é nada disso é um caso limite que ganhou notoriedade porque é uma figura ilustre e respeitável isso acontece toda hora eu sou o que sou aqui em todas as esferas por onde circula a minha vida cotidiana eu até que faço um esforço mas é claro que não sou o que está acontecendo diz Marx é que o trabalho que está sendo realizado ao invés de garantir a realização desse sujeito se põe como sua negação ao invés de garantir a afirmação dos homens se põe como a sua negação Marx dirá em certas condições sociais algumas objetivações adquirem um caráter tão estranho se autonomizam em face do criador que a criatura ganha uma vida própria e oprime o criador dirá Marx nestas condições que são condições históricas específicas o que se realiza não é uma objetivação é uma objetivação que em negando o seu sujeito volta-se transforma-se numa alienação ainda aqui Marx está batendo-se com Hegel para Hegel toda objetivação é uma alienação porque em Hegel alienação é uma categoria que não contém nenhum elemento crítico valorativo já com Feuerbach você se lembra lá da história de Deus e o homem já com Feuerbach alienação passa a ter um caráter crítico aqui em Marx tem uma crítica radical Marx distingue claramente objetivação de alienação o que não havia em Hegel em Marx a alienação é tudo aquilo que mutila é tudo aquilo que impede o desenvolvimento dessa essência humana que não é um dado intemporal mas é uma construção histórica o que nós estamos vendo é que se confrontando com a economia política o que Marx está fazendo é uma reconstrução de toda uma série de categorias filosóficas notem Marx está em cima do muro embora não seja não seja do PSDB ele está em cima ele está com um pé na economia política que ele conhece pouco e está com uma perna na filosofia mas ele começa a transitar por um tipo de trato com o mundo que não é o da filosofia hegeliana não é o da filosofia clássica que é teoria no sentido grego especulação Marx aqui já apontou lá o caminho da realização da filosofia é a revolução Marx está aqui pensando o homem numa ótica prometeica e o caldo de cultura do classicismo alemão comparece aqui fortemente quem está por trás disso é Gitt o grande Gitt do qual Marx aqui está retirando duas linhas de força primeira linha de força a do Fausto a do primeiro Fausto o grande trama de Gitt quando vocês conhecem a história de Fausto conhece então vamos lá é uma lenda medieval que vem da idade média a lenda do Fausto Fausto seria um alquimista que tinha o sonho sonho demoníaco de tudo conhecer tinha o sonho do conhecimento absoluto que é impossível até que o demônio ele aparece e diz olha vamos fazer um trato eu te viabilizo o conhecimento absoluto eu te viabilizo a experiência absoluta agora é isso enquanto você estiver cá embaixo quando você morrer o preço é você me dar a sua alma daí aquela célebre expressão fulano vendeu a alma ao diabo Fausto faz o acordo isso é uma lenda medieval da baixa idade média ela foi explorada desde o século XV até o século XVIII por uma série de autores da Europa Ocidental Kitt entra nessa e compõe aquela que segundo os entendidos constitui a peça mais alta da dramaturgia em língua alemã e das mais altas peças da dramaturgia do mundo moderno que é um Fausto no Fausto de Gitt quando o diabo se apresenta lá para o nosso amigo Fausto Fausto pergunta quem é você e o diabo responde eu sou o espírito que continuamente nega eu sou o espírito que continuamente nega caramba esse é o princípio do conhecimento quem não nega não conhece esse é o espírito conhecimento moderno nada de tradição nada do adquirido esse é o primeiro eixo de Marx retirado de Goethe mas é um segundo conforme Goethe mesmo o mais limitado dos homens pode se desenvolver ilimitadamente mesmo o mais limitado dos homens pode se desenvolver ilimitadamente meus amigos esse é o princípio do humanismo do humanismo concreto os homens são diferentes infelizmente eu quero só recordar para vocês que o contrário da diferença não é a igualdade atenção o contrário da diferença é a indiferença o fato dos homens serem diferentes não significa que são desiguais cuidado com a armadilha das palavras elas não são inocentes é só numa sociedade de iguais que as diferenças poderão efetivamente se manifestar numa sociedade de desiguais numa sociedade de desiguais não há diferentes há indiferentes não é numa sociedade de desiguais a norma a regra a média é a indiferença voltemos a gueta os homens são diferentes tem capacidades possibilidades faculdades dotes que são distintos mas mesmo o mais limitado dos homens pode se desenvolver ilimitadamente esses são os dois elementos com os quais Marx trabalha Marx não é herdeiro apenas de Hegel não é herdeiro apenas dos socialistas utópicos não se nutriu apenas na economia política clássica Marx é herdeiro da grande tradição humanista da grande tradição racionalista do século XVIII e eu diria mais não é de toda a grande tradição artístico cultural da cultura ocidental é isso mesmo Marx citava os clássicos gregos e os clássicos romanos latinos não para mostrar que sabia mas porque os conhecia porque subjetivou aquela objetividade era uma subjetividade rica era um homem rico mas eu dizia aqui Marx trata com espírito fáustico ou se vocês quiserem prometeico a ideia de um homem total de um homem inteiramente realizado e por isso a crítica radical às formas de alienação para Marx a objetivação o sistema de objetivações é a garantia da existência e da reprodução do homem enquanto tal enquanto sério social mas subformas históricas determinadas certas objetivações tornam-se o seu contrário isto é a alienação para Marx o trabalho sob o comando do capital o trabalho não emancipado o trabalho nos marcos da propriedade burguesa esse trabalho é maldição é castigo esse trabalho é trabalho alienado e o que é próprio da sociedade burguesa diz Marx lá em 44 lembra dos economistas é tornar o conjunto das relações humanas alienado não é apenas o trabalho que é alienado o trabalho alienado determina a alienação da vida dos homens a alienação da sociedade trata-se diz Marx de uma sociedade alienada ora o nosso filósofo que já está deixando de ser filósofo o nosso leitor de economia política que ainda não conhece bem a economia política deu um passo que será irreversível na sua vida ele entrou no mundo do trabalho e ao fazer isso pensando o trabalho como objetivação como objetivação fundamental objetivação fundamental que garante que sustenta o ser social Marx numa visão faustica e prometeica não pensa o homem apenas como ser objetivo pensa-o como ser criador a expressão que Marx usa é ser produtivo mas como o produtivo hoje está muito identificado a produtivismo eu quero lhe restituir o sentido original ser criador o homem é um criador homem é criatividade o homem é construção de objetivações em escala exponencial e aí se punha Marx um monumental problema eu disse para vocês que o Marx está em 44 sobre forte influxo de Feuerbach a crítica de 43 é claramente inspirada em Feuerbach a segunda crítica Hegel que ele já avança incorporando categorias novas ainda que trabalhando precariamente com elas ele ainda continua vinculado a uma forte influência de Feuerbach mas agora em face desse tipo de reflexão as coisas se complicam e por que que se complicam porque a antropologia de Feuerbach a concepção de homem de Feuerbach é a concepção de um ser sofredor e passivo uma concepção de homem como ser criador é incompatível com o pensamento de Feuerbach Feuerbach é um naturalista olha que coisa fantástica o Chito parte de Feuerbach faz a crítica a Hegel mergulha na economia política e começa a construir uma antropologia original a resultante disso é que ele é obrigado a separar-se de Feuerbach os manuscritos de 44 se compõem de três amplos manuscritos e um anexo que é um quarto manuscrito é um anexo e o que que vem nesse anexo isso é delicioso vem um pequeno estudo muito pequeno porque as páginas sobre a fenomenologia do espírito obra de Hegel de 1807 nesta obra Hegel com toda sua concepção idealista pensa o desenvolvimento dos homens a partir de um processo de autocriação depois que o espírito se alienou de si e pôs o mundo os homens se autocriam através do trabalho só que trabalho para Hegel atenção é trabalho do espírito mas é trabalho olhem como é que o nosso Marx visitando a economia política é obrigado a repensar a admiração que ele tinha por Feuerbach e reencontrar nesse rápido caminho rápido intenso e profundo reencontrar o pensador que ele tinha criticado de maneira radical e de maneira no mínimo problemática há meses atrás o quarto manuscrito que é um apêndice que é um anexo é um elogio da fenomenologia do espírito tem aí um pepino não é como conciliar essa redescoberta de Hegel com a aproximação a Feuerbach olhem o que que a economia política mesmo nessa primeira aproximação fez com o nosso amigo obrigou olha que coisa fantástica ele vai para a economia política a partir de uma fundamentação puramente filosófica o trato com a economia política nesse primeiro momento obriga-o a repensar o seu universo filosófico não sei se vocês sabem a tradução se fôssemos traduzir nomes próprios não é Ludwig Feuerbach Ludwig é Luiz Feuerbach é Rio de Fogo um belo nome não é eu terminei brincando o que vai acontecer com ele porque eu tentei sinalizar para vocês o curioso rico complexo movimento que Marx faz entre 43 e 44 em 43 há uma crítica a Hegel inspirada diretamente na análise de Feuerbach acerca da alienação religiosa aplausos Obrigado.